Por onde andas, meu amor maior? Por que me tens aqui cativa, neste lugar onde a culpa e os fantasmas me perseguem? Quero de novo sentar-me junto da fonte nova, ouvir as águas que nela correm, cantando o nosso amor a uma só voz. Esconder-me deste mundo horrível e carrasco, que temem ver-me como uma maldição. Esquecer-me de tanta perfidia e de toda a maldade que nos cerca e ser tua mais uma vez. Sentir os teus dedos pelo meu corpo ainda fresco. Saborear a força dos teus pulsos guerreiros em volta da minha cintura, que a maternidade não roubou. Respirar o teu ar enquanto encostas a tua cara nos meus cabelos loiros que tanto amas. Sentir-te todo dentro de mim, como um caudal de paixão e de força, que nunca se cansa nem morre. Na esperança de me dares ainda mais fitos saudáveis, como os que Deus nos enviou. Perder-me nesse prazer indizível, que o mundo só concede às meretrizes e às mulheres condenadas. Fechar os olhos para te ver melhor e à tua volta, como sinais do divino. Descobrir novas estrelas, brilhos funestos e cintilantes. E sentir no fundo mais fundo da minha alma que sou tua, que te pertenço íntegra e inteira. Que este amor é tão forte, tão belo e tão certo, que nem toda a malícia do mundo pode destruir. Onde estás, Senhor absoluto da minha vida e da minha morte? Espero por ti a cada instante. Sonho contigo, acordada. Vejo-te nos traços dos nossos filhos. Pois estás em toda a parte e tudo sois para mim. Por isso te peço, por tudo o que há de mais sagrado nas nossas vidas. Pelo nosso amor e pela saúde dos nossos filhos. Que voltes depressa, meu amor maior. Antes que os ventos da desgraça que hoje se anunciaram E rompam pelas portas da minha morada, para me ceifar da terra E entregar a minha alma perdida de dor e de desespero ao Criador. O Criador No castelo de Albuquerque, sempre que Pedro me visitava, eu rogava-lhe que esperasse, que não me tocasse abaixo da linha do pescoço. Tão só e apenas me envolvesse nos seus braços imensos e quentes como os de urso, abraçando-lhe junto do seu coração, para que o pudesse ouvir. Então, ainda que a minha alma imperasse pelo futuro, o fogo da minha carne falava mais alto. O meu desejo cegava-me com tal intensidade, não conseguia despedir. Então, encostava o meu peito ao do Pedro, e logo o meu coração acertava o seu batir com o do meu Senhor, como mandam as leis do universo, quando a fusão das almas une para sempre, aquilo que nem Deus nem os homens podem separar. E, então, completamente indefesa, como um pássaro apanhado de uma armadilha, inubriado de deleite e de prazer, abandonava-me os seus braços. Ele tomava-me como seguro de todas as formas que entendia. E eu deixava-me ir, porque sempre pertenci. São estas as palavras do meu Senhor, as palavras da minha salvação. E logo depois deus pronunciar, adormece como uma criança. Sinto-lhe a respiração cada vez mais cruzada e lenta. Enrosco nos seus braços o gigante, e rezo mais sim a Deus, nosso Senhor, por toda a misericórdia que está disposto a conceder-te, apesar de ter vivido tantos anos em pecado. Deus é grande. Deus é o salvador de todas as almas. Ele vai salvar-me e perdoar-me. Afinal, o mundo não é um lugar tão cruel como imaginei. Em breve, estarei salvo aos olhos do Rei, aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. E, por uma vez, contraria-me o que é de mais comum na ingrata existência das almas, nesta passagem para o eterno que é a vida da Terra, o amor e o serão. E, por uma vez, contraria-me o que é de mais comum na ingrata existência das almas.